Um tênis intermediário para você voar nos seus treinos e provas curtas e médias. Com vocês, todos os detalhes do Mizuno Wave Pro Runner Neo 2. Fala, corredores! Tudo bem? Vocês já devem conhecer esse cara aqui, que inclusive tem vídeo no nosso canal. Esse é o Mizuno Wave Pro Runner 25, um dos tênis mais vendidos pela Mizuno no mundo. Pois é, se você ainda não conhece, acabando esse vídeo aqui, assiste o vídeo exclusivo do Mizuno Wave Pro Runner 25 aqui no nosso canal. Pois bem, esse cara aqui tem um irmão mais novo, que é justamente o modelo que nós vamos falar sobre ele hoje, que é o Mizuno Wave Pro Runner Neo 2. É o irmão mais novo da família Pro Runner, que tem muito do DNA do seu irmão mais velho, mas tem um pouco mais de conforto no seu cabedal e alguns detalhes interessantes que eu vou mostrar para vocês de pertinho a partir de agora. Então foi o seguinte, vamos sem perder tempo, vamos ver todos os detalhes aqui e daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre o Mizuno Wave Pro Runner Neo 2. Vai daí que eu já volto. Vamos lá então? Com vocês então, o Wave Pro Runner Neo 2 da Mizuno. É ó, o cabedal dele, bonitão né? Só o símbolo realmente da Mizuno, alguns detalhes em vermelho, mas é uma cor bem básica, para quem gosta aí, uma cor mais simplesinha, preto com azul, bem básico mesmo, muito bonito né? Primeira coisa, olha o cabedal, como ele é bonitão, apesar de ter esse material diferente, ele é muito confortável, ele tem ó, nas suas tramas, ele é bem respirável tá? Ele é um monofilamento já do mesh famoso da Mizuno, que é o Engineer Mesh, e ele tem um detalhe interessante, aqui ó, na lingueta, e na parte de cima, é elastano, lembra muito, como se fosse um neoprene né? Aquela roupa de mergulho, mas não é, é bem parecido, tá vendo só? Os passadores tem esse reforço emborrachado né? Essa cor azul, é meio emborrachado, para poder manter a integridade dos passadores, e um detalhe interessante, é que ele não tem o furo extra para cá, como eu sempre gosto de usar, e a amarração dele é invertida. Então no primeiro momento eu tive um pouco de dificuldade para poder me adaptar, mas uma corridinha já senti como é que ele funcionava, e aí foi sucesso. E ele prende muito bem, fica muito seguro esse tipo de amarração aqui, gostei bem, inclusive tá? Então se você estiver olhando assim, estiver um pouco meio ressabiado, pode ficar tranquilo que você vai se adaptar muito rapidamente. Será que ele tem contraforte? É um tênis de velocidade, é um tênis intermediário? Ó, tem muito, então se você está buscando migrar dos tênis de rodagem para os tênis de velocidade, essa aqui é uma boa opção, que é um tênis intermediário, ele te dá a integridade aqui do calcanhar, tornozilo, para você começar a fazer a transição de tênis de acordo com o seu tipo de corrida. O colar dele tem muita espuma, apesar de ser um tênis de velocidade, ele tem uma espuma aqui muito confortável, ó. Eu não usei sem meia, mas daria para usar, porque a costura é só aqui, ó, para poder fechar o tênis. Então olha só como é que é lá dentro. Tá vendo só? Muito confortável, aqui principalmente, ó, não tem costura aqui no calcanhar para te machucar. Então daria para usar até sem meia também. E ele prende aqui em cima, ó, então ele prende bem. De repente não entra nenhuma pedrinha ou areia, algo nesse sentido não vai entrar. Agora vamos para o detalhe interessante, né? Muita coisa dessa, a partir daqui, é muita coisa igual ao seu irmão mais velho, que é o ProRunner 25. Então a Mizuno, o time que está ganhando não se mexe. A entressola, o composto da entressola, então, é todo ele de Mizuno Enerzi. Tanto de um lado, quanto do outro. E também tem a placa Wave, tá vendo só? A placa Wave que é feita em Bionylon. Então, assim, é um tênis para te dar realmente a propulsão. Já é muito famoso esse tipo de composto da Mizuno, com a placa Wave, que inclusive é o nome do calçado, para te dar mais propulsão e estabilidade durante a sua transição de passada, realmente, para te dar mais velocidade ainda. E o solado, ele vaza aqui o Mizuno Enerzi, diferente do ProRunner 25, que ele tem aqui também composto de borracha injetada, no ProRunner Neo, a borracha é só aqui na frente e é só nesse ponto aqui atrás. Então, aqui é borracha injetada e aqui na frente é borracha injetada G3 com esse... Você consegue ver o grip aí, ó? Tá vendo só? Para te dar ainda... vai prender realmente no chão, para você poder fazer o seu movimento de decolagem sem que ele derrape. Eu usei ele na chuva e ele é muito estável, muito seguro, realmente, vai tranquilo. Você acelera, ele fala assim, vai, acelera mais, acelera mais. Então, realmente, é um tênis para te dar aí, para você melhorar todos os seus tempos. Vamos ver, então, o peso da balança. Ele é um tênis para quem tem tipo de pisada neutra. Ele tem o mesmo drop do ProRunner 25, que é 12 milímetros. E o tamanho 41 masculino na balança, 269 gramas. Ele é um pouco mais pesado que o seu irmão mais velho, muito por causa do seu cabedal. Mas, mesmo assim, ainda é um tênis bem, bem leve. Tá aí, então, todos os detalhes do Mizuno Wave ProRunner Neo 2. Viram só? Apesar de ser um tênis intermediário, muito voltado aí para treinos de velocidade, provas curtas e provas médias, ele até que tem o seu conforto. Não é como aqueles tênis de antigamente, para performance que a gente não tinha muito conforto. Ele tem o conforto, principalmente, no seu cabedal. Em um primeiro momento, quando ele chegou, eu fiquei meio assim, ressaviado, com essa lingueta diferenciada, os passadores de uma forma diferente também. Falei, cara, sei lá se eu vou gostar desse tênis, hein? Mas, depois que eu comecei a usar, eu vi que o formato que é feito o cabedal, inclusive também da lingueta, o material, é bem confortável. Não machuca em nada. Calça bem, fecha bem no tornozelo aqui. E, realmente, é um tênis que te deixa muito seguro para fazer os treinos de velocidade. A forma como ele foi desenhado é muito bem feita. Aliás, para você que quer migrar para os tênis de rodagem e quer começar a pensar nos tênis de velocidade, uma excelente opção é o meio do caminho, que é esse tênis aqui. Bem interessante, que o cabedal dele é muito seguro, muito estável. Mesmo sendo um tênis com a cara de velocidade, ele prende bem no pé. Então, se você está começando a pensar nos tênis de velocidade, quer buscar um tênis intermediário, para você que está saindo daqueles tênis de rodagem, já aprendeu a correr e quer algo a mais, uma excelente opção é o Mizuno Wave Pro Runner Neo 2. Justamente por isso, o cabedal calça bem e dá muita segurança. A entressola e o solado mantêm praticamente as mesmas características do seu irmão mais velho. Ou seja, Mizuno Energy para todos os lados e a placa Wave para te dar mais propulsão e estabilidade durante as suas passadas. O que está dando certo não foi mexido, então praticamente o que tem um irmão mais velho também está embarcado aqui. Ou seja, certeza de sucesso. Sem contar que um bom tênis de velocidade tem que ter o seu grip para te dar ainda mais segurança na hora de você fazer a transição da passada. Inclusive, corri com ele na chuva, está até um pouco sujo e zero problemas. Muito seguro, muito estável durante o piso molhado. Gostei bem. Tá, tudo bem. Você está falando do Pro Runner Neo 2, já falou do Pro Runner 25. Qual então que é a maior diferença de um para o outro? Bem, acho que fica um pouco fácil de ver, né? O cabedal de um e o cabedal do outro são aí as grandes diferenças de um modelo para o outro. E por isso, os materiais são diferentes de cabedal, a construção é diferente. O Pro Runner Neo 2 fica um pouco mais pesado do que o Pro Runner 25. O formato dele também, olha só, atrás é diferente. Tá vendo só? A forma do Pro Runner Neo 2 é um pouquinho mais estreita e a forma que é feito o cabedal, ele fica um pouco mais ajustado no seu pé. Então, se você não gosta de tênis muito justo, muito estreito, pode não ser uma boa opção para você. Agora, se você prefere aquele tênis bem justinho no seu pé, para te dar ainda mais segurança, esse aqui com certeza é uma excelente opção. Detalhe, não estou falando que o Pro Runner 25 é ruim não, tá? Estou dizendo que esse aqui ainda é mais justinho ainda. O Pro Runner 25 tem um pouquinho mais largo aí o seu cabedal, para você que gosta de tênis um pouco mais largo, melhor. O Pro Runner 25. Outro detalhe é a cor dele, né? O Pro Runner 25 tem outras cores e já o Pro Runner Neo 2, a cor básica é essa aqui. Então, para quem gosta de tênis menos coloridos, tênis um pouco mais básicos, pessoal que é um pouco mais sério, quer algo mais simples, tá aqui então uma excelente opção de tênis mais basicão em suas cores. Apesar de ter um detalhezinho vermelho para dar aquela chamada de atenção, né? Mas as cores são preta e azul aqui, basicamente, desse modelo. E comprando pelo link aqui que aparece na descrição do vídeo, você está ajudando o nosso canal a continuar fazendo vídeos e você confere também mais informações e os preços do Pro Runner Neo 2. E você, o que achou desse tênis? Está afim de experimentar? Quer fazer a transição aí de um tênis de rodagem para um tênis intermediário? Olha aqui, uma excelente opção, hein? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que está no mesmo pensamento que você. Quer mudar do tênis de rodagem, quer um tênis de velocidade ou quer um tênis para fazer seus treinos de velocidade, os treinos de tiro, um tênis para entrar aí no seu rodízio dos treinamentos. Quer pensar em um tênis para provas curtas até as médias, quem sabe até uma meia maratona? Cai muito bem até a meia maratona o Wave Pro Runner Neo 2, com toda certeza. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo várias opções do mundo running para vocês, todos os modelos disponíveis no mercado, para você escolher a melhor opção para você e o seu tipo de corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa o quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa o quilometragem, tudo junto. Comprou esse tênis, tem um dele, está fazendo seus treinos de velocidade, posta aí uma foto no Instagram, marca a gente para a gente dar aquele joinha, que é incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu!